Você não pegou não? Isso aqui é muito forte o que eu vou falar É que o cão no cão do osco que eu vou pregar Olha pra mim, olha pra cá Isso aqui é muito forte Sabe o que eu entendo? Se no contexto a igreja já foi arrebatada Então mesmo se alguém ficar Ele não perde o nome No livro da vida Ele continua e quem já se dobrou a Jesus Não se dobra ao diabo Farão do céu Oh glória Quem já se dobrou diante de Jesus não se dobrará Vai todo mundo dizer se dobra, dobro nada Vai todo mundo dizer se rende, se rendo nada Vamos se render nada Até porque a gente não vai ficar aqui Essa pregação é pra quem vai ficar Mas pra quem vai subir é totalmente diferente Oh glória Olha pra cá Olha pra cá, é isso que o diabo não aguenta Pastor Pedro Como é que pode pastor Júlio? Olha pra cá O diabo chegou e falou assim Jesus Tudo isso eu te dou Se prostrado você me adorar O diabo pra receber a adoração de um ser É capaz de oferecer a terra inteira Pra ter os joelhos de um homem dobrado na presença dele Jesus não precisa me dar ouro Jesus não precisa me dar prata Eu não adoro pelo que ele me dá Eu adoro pelo aquilo que ele é Você tá sentindo essa presença de Jesus aqui? Oh glória Oh glória Peca a porta pra que o céu não saia Oh glória Eu já tô sentindo a presença de Jesus Aleluia É por isso que a gente não se rende Pega na mão do varão e fala assim Você tá fraco mas não se rende Fala É isso que deixa o diabo doido O cabeça tá dizendo assim Volta pra soltar Volta pra boca Volta pra boca do chão Eu tô sem dinheiro mas não volto Eu tô sem dinheiro mas não me curto Eu não me rendo Eu tô sem dinheiro mas não me curto Legenda por Sônia Ruberti